Eu vou matar essa coisa Eu já fico 3 quilos Eu não vou escapar Eu não vou escapar Eu não vou escapar Um pôrnero, um pôrnero Ok, vamos lá. O 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 E aí O que eu quero fazer? Me deu de dentro, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí... por aí, por aí, por aí, por aí, por aí... Se quase um período, não, 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 não... Não, eu gosto de não comunicar, precisamos comunicar, não comunicar Está pux de pe B, daca se inchiți la B, fratelor, ca să vin la flank Ei, plantează, dar... Não pode, amando sniper N-ai luat? Ei, 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 este um na porta Na site A Vem de lá, de lá tine, um pôr-pôr Beis clear, com o plano? Ué, parou frumos coi Outro Amém Outra Vale Flashback Ve o ucuna Ve o ucuna O ucuna Ve o ucuna Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Você sabe o que você faz? Eu te amo! Eu não vou mais suportar! Eu escutei tantos de blinds! Eles foram fugidos! Eles foram fugidos! Eu estou indo! Eu não entendi o que acontece! Eu não entendi o que acontece! Eu sou um terrorista! Eu vou em um terrorista, brincar! Eu sou uma mulher com droga! A mede-brilha espécie, que só dois preços não poderiam encontrar! E um dia, a preços despedido se avisou... e mostrou a morte então. E eu vou embora. Eu procurei se como outros tropos... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Eu acho que é arma em braço, eu vou fazer isso Eu não posso fazer isso Mas quando se termina o tempo, eu ainda não falo E o que é isso? Eu não estou falando aqui, não falo mais sobre ninguém Eu não falo agora, não falo agora Não falo nem ninguém Não falo de nada Ei, falo, falo Falei, falo Falei, falo Falei 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?